Oi pessoal, tudo bem? Vou lá para a resolução da atividade, da segunda atividade dos oitavos ânimos A, B e C. Parte do conteúdo, expressões algébricas. Vamos lá, questão número 1. Sendo A, A4, B igual a 6, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Letra A, 3A mais 5B, só fazer a troca da letra pelo número que ela vale, não é isso? Porque aqui o A vale 4, ele diz que o A vale 4. Então 3A, 3, repete, aqui tem um vezes o dividinho, vezes o A que é 4, repete o mais, repete o 5, troca o B por 6. 3 vezes 4, resolve aqui, dá 12, repete o mais, 5 vezes 6, 30. Somou aqui os dois, né? 12 mais, dá 42, beleza? Letra B. A menos B, o A é 4, menos o B que vale 6. 4 menos 6, né? Dá menos 2, dá menos 2, tá? 1 menor, menos o maior, dá negativo. 6 menos 4, dá 12. Portanto, 4 menos 6, dá menos 2, beleza? Letra C. A letra C, 10AB mais 5A menos 3B. Então é 10, vezes o A que é 4, vezes o B que é 6, mais 5 vezes o A que é 4, menos 3 vezes o B que é 6, né? Temos multiplicação, adição, subtração, a primeira vez, multiplicação aqui, ó. 10 vezes 4, 40, vezes 6, dá 240, mais, aqui logo, 5 vezes 4 dá 20, dá 20, repete, menos 3 vezes 6 de D, 18. Aqui, 240 com mais 20, 260, repete, menos 18. 260 menos 18, dá 240 e 2, beleza? Vai para a letra D. A vezes B, o A é 4, vezes o B, 6. 4 vezes 6, dá 24, ok? Vamos para a próxima aí, então é questão 2. Questão 2, não se pode errar, questão 2. Olha só, escreva uma expressão, aqui só escreva uma expressão algébrica, para expressar o perímetro da figura. Como é que calcula o perímetro de uma figura, né? A soma, tá? O perímetro, é a soma dos lados da figura. Isso aqui é um retângulo, bem também apagado, né? Mas agora, dá para ver, né? Isso, 2X, 3Y. Isso aqui é um retângulo, aqui é 2X, essa parte aqui, ó. Isso também tem que ser 2X. Essa parte aqui, ó, que é 3Y, também tem que ser aqui em cima também, 3Y. Então, basta somar, né? Isso, só posso somar, né? Os termos semelhantes, ó. 2X, que eu estou aqui, posso somar. 2X mais 2X, posso formar aqui logo, né? 2X mais 2X, que esses dois lados estão somados, mais esse lado daqui, 3Y mais esse lado daqui, ó. 3Y, 2X com mais 2X, que eu posso somar, dá 4X. Mais 3Y com mais 3Y, dá 6Y. Beleza? Somei os números, 2 mais 2, 4, repete a letra. Somei os números, 3 mais 3, 6, repete a letra. Beleza? Essa aqui, ó, seria uma outra questão, né? Então, a expressão já que vem do perímetro do retângulo a seguir, é, mas não tem esse retângulo aqui, ó. Essa aqui está fora, tá? Na hora de imprimir lá, esqueci de tirar essa questão aí, tá? Ó, que está faltando, na verdade, uma parte dela. Vamos para a terceira, tá? A terceira é a questão, essa aqui não vale. A terceira, que é achar qual o volume da expressão algébrica, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC. Para A igual a 2, B igual a 5 e C igual a 2. Só fazer na substituição, né? Troca, né? Isso, repete aqui, ó, raiz. O B, ele diz que é 5, tá? 5, repete o 2 em cima, que é o quadrado, menos 4, dá a expressão, vezes o A, aqui ele mandou usar 2, vezes o C, que ele diz que é 2. E agora aqui, ó, temos essa potência aqui, ó, resolve logo, tá? Repete aqui, raiz, 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, dá 25, repete o menos, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 10, 16. E aqui, repete, 25, resolve aqui dentro, ó, 25 menos 16, dá 9. Eita, perdão. Raiz quadrada de 9 é 3, é 3, raiz quadrada de 9 vale 3. Ok? Vai para a questão número 4, questão de número 4. Qual o volume numérico da expressão? aqui é um 2 aqui em cima, tá? X ao quadrado, Y, mais X, dividido por X menos Y, para X igual a 3, e o Y igual a 7. Só fazer a troca aí. X é o 3, então vai ficar 3 ao quadrado, né? Aqui tem um pontinho de vezes com o Nidinho, vezes o Y, que é 7, mais o X, que é 3. Aqui embaixo, ó, o X, que é 3, menos o Y, que é 7. Só que já troca aí. Potência é múltipla, essa é a primeira potência. 3 ao quadrado é 9, 9, repete o 9, repete o vezes 7, repete o mais 3. Tá só mexendo aqui, ó. 3 ao quadrado, 9, repetir o resto. Aqui embaixo, 3 menos 7, a gente vê agora, lá em cima do vídeo, não é isso? 3 menos 7, o sinal eu sei que vai ser negativo, porque negativo, porque o menor, menos o maior, dá negativo. E 7 menos 3, dá 4. Então, 3, eu vou tirar 7, devendo 4. Aqui já tem multiplicação e adição, né? Primeiro, a multiplicação. Aqui, ó, esses 9 vezes 7, dá aqui 60, né? 63, repete mais 3, aqui embaixo, repete menos 4. 63 com mais 3, dá 66. Embaixo, repete menos 4. Quanto é a divisão? 66 por menos 4. Dá o quê? 15,5, né? Um borrãozinho aqui, ó. 66 por 4. Depois você vê o sinal. 6 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 6, falta 2. Abaixo, 6. 26 por 4 dá o quê? 6, 6. 6 vezes 4 dá 24, para 26, falta 2. 2 não dá por 4, põe um 0 aqui, 1 vírgula aqui, ó. Tá? 20 por 4 dá 5, 5 por 4 dá 20, para 20 nada. Então, vai dar 16, né? O valor que vai ficar... Vem aqui assim. 16,5. E o sinal? Na divisão, tá? Sinais diferentes que tem o mais escondido, né? Positivo, mais e menos. Sinais diferentes, negativo. Ok? Vamos para a questão número 5, questão número 5, não pode parar, só que você souber fazer toda a atividade. Questão 5. Se o nosso amigo Pedro tem x anos, qual expressão determina o triplo da sua idade daqui a 6 anos? Eita, vamos ver aqui. Você tem a idade dele hoje, né? Agora, vamos ver aqui. Hoje, eu sei que é x, não é isso? Pedro tem x anos, e daqui, né? Então, daqui, tá? Isso daqui a... 6 anos. Então, a idade dele é mais 6, então é x, mais 6. A idade dele hoje, daqui a 6 anos, ele vai ter a idade x, né? Não sei quanto é, mais 6. A maioria que ele é o triplo da sua idade, o triplo é 3 vezes isso aqui, 3 vezes isso aqui. Então, vai ficar, então, que é o triplo, vezes a idade dele daqui a 6 anos, que é o x mais... mais 6, ó. Essa expressão que ele quer. 3 vezes x mais 6. 3 vezes x mais 6 é a letra... letra B. Ok, pessoal? Segue o barro? Segue, não é isso? Questão 6. Questão 6. Sabendo que a soma de... Opa! A soma de 3 números consecutivos é igual a 18. Escreva a expressão algébrica correspondente, né? É só a expressão aí, tá? Então, se a soma de 3 números, eu não sei que números são esses, pode chamar de x. Então, a soma mais o seu consecutivo, né? É o próximo. Tipo aqui, ó. Se aqui for 1, o próximo número é o 2, né? O número inteiro é o 2. E o próximo, o 3. Então, eu não sei quem é x. O próximo consecutivo dele é o x mais 1. Tá? Sempre sumando de 1 e 1. Mais são 3, né? Isso? O terceiro número, então, é o x mais 2, mais 2, ó. Se aqui for 1, se o próximo aqui é 1 mais 1, é o 2. Aí, o próximo é 1 mais 2, 3. Assim valendo, tá? É isso que ele quer. E aí, igual a 18. Você pode aqui, ó, dar uma arrumada aqui, ó. Posso somar x mais x mais x, dá 3x, dá 3x. 3x, mais, ó, mais 1, mais 2, igual a 18. É só arrumei aqui a casa, tá? Dessa maneira, fica dessa maneira aqui. E como é que é só a expressão? Agora sim, ó, parou aqui, beleza? Para a sétima. Questão 7. Talha pensou em um número e a ele somou 4 unidades. Após isso, Talha multiplicou o resultado por 2 e somou o próprio número sabendo que o resultado da expressão, né? Foi 20. Qual o número que talha a escolha? Bora lá. Não sei que número que ela pensou, né? Não sou mágico, não. Sei que foi x, né? Então, número qualquer x. Diz que a ele somou 4. Então, x, então, já pensou, mais 4. E depois, né? Multiplicou o resultado por 2. Então, o resultado por 2, né? É isso daqui, o bacana entre parênteses, então. Que é o resultado multiplicado por 2 e somou então, mais o próprio número. O próprio número é o número do x, já tinha pensado. Beleza? Isso aqui tudo, né? o resultado tão igual a 20, ó. Pronto. Saiu do português e vem pra matemática, que é bem melhor, bem mais fácil, né? Deixa eu dar pra resolver. Tá, ó. Tem que fazer aqui, ó. O 2 tá multiplicando isso aqui tudinho, né? Então, vai ficar 2 vezes x e depois 2 vezes 4. Beleza? 2 vezes o x ou então, x vezes 2 dá 2x o sinal de mais repete 4 vezes 2, né? 4 vezes 2 8 repete sobre aqui, ó. Mais x igual a a 20. E agora, posso somar aqui, ó. Esse 2x aqui, ó. Não posso somar com 8, mas posso somar com 2x com mais de 1x. São termos semelhantes. Posso operar com eles. 2x mais 1x dá 3x. Repete mais o 8 igual a 20. Chegando em uma equação, né? Deixa do lado somente o número com a letra e do outro lado somente o número. 3x já tá aqui que é o número com letra. Repete. Não tem mais letra. Sinal de igual. Pra cá, somente o número depois do sinal de igual. Já tem o 20. Repete. O mais 8 tá antes do sinal de igual. passa pra depois pra cá, menos. Mudou de lado, mudou de sinal. Fica pra frente. Resolve isso aqui. Repete isso aqui, ó. 3x tem que ser igual 20 menos 8 dá 12. Chegou aqui, repete. 6 igual a 12. O 3 tá mústico. O câmbio faz pro outro lado dividindo. e 12 por 3 dá 4. Então, o número que ela pensou aí, eu acertei, a gente acertou, né? É o 4. E aí, pra tirar a prova do 9, Se eu pensei no 4, eu sumei ainda e 4. Ficou 8. Resultado, multipliquei por 2. 8 vezes 2, 16. Depois eu sumei com o próprio número que era 4. Ficou 20 certinho. É isso? Então, estamos com... Agora pra questão 8. Questão 8. Questão que muito boa também. Paulo montou o próprio negócio e resolveu vender dois tipos de bolo para começar. Um bolo de chocolate custa... Então, um bolo de chocolate custa 15 reais e um bolo de baunilha custa 12 reais. Sendo x a quantidade de bolo de chocolate vendida e y a quantidade de bolo de baunilha vendida, quanto Paulo ganhará vendendo 5 unidades e 7 unidades respectivamente de cada tipo de bolo? Essa palavra que está respectivamente é na ordem. Primeiro aqui é o 5, né? 5 unidades, então é o que vem aqui primeiro. Primeiro aqui não é o bolo de chocolate, sendo x a quantidade de bolo de chocolate, então é 5 e e e e a quantidade de bolo de baunilha é 7, tá? Ressuramente. Vamos ver aqui a expressão. Se x é a quantidade de bolo de chocolate, né? Então x é a quantidade de bolo de chocolate. O preço de cada um, então, vezes o preço de cada um que é 15, né? Enquanto vai ganhar o todo, eu vou somar o bolo de baunilha que eu mandou usar y vezes o valor que é 12, é isso? a quantidade de bolo de chocolate ele deu, né? Ele é 5, então x vale 5, então é que é 5 vezes 15 mais a quantidade de bolo de baunilha, que é 7. Então é 7 vezes 12. 5 vezes 15 dá o quê? De cabeça 75 mais 7 vezes 12, né? Borrão, 12 vezes 7. 7 vezes 14, sobe 1, 7 vezes 1, 7, 8, 84. Somando aqui, né? 75 mais 84 dá 9, 7 mais 8, 15, 159 reais, tá? Aqui ele vai, lá vai apurar. Gabarito, letra, letra B. Tá? Alguns alunos vão querer só botar, marcar aqui, não, não, tem que fazer a conta, primeiro, faça a conta. Beleza? oitava já foi, agora eu vou para a questão. Nono. Ah, nono, parecido com uma assim que você já fez, ela vai para cima, lá, né? Bem para trás aí, não sei qual foi a numeração dela. 9, escreva uma expressão algébrica para calcular o perímetro da figura abaixo e determine o resultado para x igual a 2, y igual a 4. E para terminar, tá? Essa aqui é da corpulante de montar a questão. Aqui é 3y e aqui é 2x. Deixa eu só passar as calções aí e aumentar o volume do propósito, eu acho. Tá gravando esse espaço aí e aumenta, só pode ser de propósito. Vamos lá. Perímetro de uma figura é a soma dos lados dessa figura. Então, vamos somar aqui, Isso aqui é um retângulo, é um retângulo. Se aqui é 3y, aqui em cima também tem que ser 3y. Se aqui é 2x, tem que ser bem 2x, tá? A soma dos lados. Você pode somar os termos semelhantes. Não posso somar 2x com 3y, não dá para saber, não é isso? Você encontrou que é 2x com mais 2x, dá 4x, não é isso? 4x. Assumei esse retângulo, tem que ser 4x. E esse com isso dá para somar. 3y mais 3y dá 6y. Tem que achar o valor, quando o x é igual a 2 e o y é igual a 4, você vai trocar. O x por 2 e o y por 4. 4x, pessoal, é 4 vezes o x, então é 4 vezes o 2, mais 6y dá 6 vezes o y, então é 6 vezes 4, não é isso? 4 vezes 2 dá 8, mais 6 vezes 4, 24. somando 8 com 24 dá 30 e 2. É isso? 30 e 2. Beleza? Segue o barco? Segue o barco, questão 10, para determinar o seu lucro nas vendas do dia em reais, Cate usou a fórmula matemática abaixo, uma expressão aqui, L igual a 8 vezes o U, mais 4,20, sendo L, L quer dizer o lucro das vendas e o U, quer dizer o número de unidades vendidas, qual o lucro de caixa em um dia que era vender 45 unidades do produto? 45 é esse U aqui, é ou não é? Então é só trocar o U por 45 e achar o valor do lucro dela, fazer aqui embaixo. Então o lucro vai ser 8 vezes o U, que é as unidades vendidas, a gente quer dizer aqui, unidades vendidas é o U, ele vendeu 45. repete o mais 4,20. Beleza? Múltiplo dessa medição, primeiro, primeiro é a multiplicação, depois eu faço o resto. então L igual a 8 vezes o mais 5, 2 dá 90, 480, 360, repete, mais 4,20. Aí somando aqui os dois, L igual ao lucro, 360 reais, com mais 4,20, vai dar 364 reais e 20 centavos. gabarito letra B. Beleza? Olha que essa 11 está acabando já, pessoal, minhas crianças do 8º ano. O Júnior, 11, o Júnior é minerador de ouro. Certo dia teve que alugar uma máquina cujo valor a pagar, valor a pagar, é calculado de acordo com a expressão do quadro abaixo. V igual a 280 vezes D, mais 10 vezes Q. Nessa expressão, nessa expressão, V corresponde valor a pagar, D ao número de dias, e o Q quer dizer, aos quilômetros rodados. Se o Júnior, alugou por 7 dias, ao V igual a 7, e rodou 100 quilômetros, que é o quê? O valor a pagar pelo aluguel será, olha só, já deu o dinheiro, mas cadê aqui? Aqui em cima. Quer achar o V, vou trocar o D por 7, diz que o D vale 7, e o Q vale 100. Só fazer a troca e resolver as pontinhas. Então, repete 280 vezes o D, que é 7, mais 10 vezes o Q, que é 100. E agora, calma, resolvo isso aqui, e mais, depois isso aqui, são os dois. V igual a 280 vezes 7, borrão, 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 280 vezes 7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 8, 56, com 6, sobe 5, 7 vezes 2, 14, com 5, 19, 9. Então, essa parte aqui já dá 1.960, ou a letra A, não, não, pode acabar, mais 10 vezes 100 dá 1.000. Somando os dois, eu vou achar aqui o V, o valor apagar, 1.960, com mais 1.000, bora, dá 2.960, é a resposta, isso aí, o gabarito tem 2 corretos, isso, doido aqui, mesma resposta, tomar com as duas, deu o mesmo valor, marcar com as duas, erro de digitação, com certeza, bora, duas últimas questões, tá, duas últimas questões, também, muito boas questões, 12 a 13, 12, Maria foi de táxi para o aeroporto, o cálculo da corrida, é dado por um valor fixo, chamado de bandeirada, mais a quantidade de quilômetros enrotados, representada pela letra Q, dada a fórmula, V igual a 750, mais 1 e 20 vezes Q, qual o valor apagar, apesar da letra V, V igual o valor apagar, na viagem de Maria, sendo que a distância percorrida, foi o 8 quilômetros, que é o Q, só trocar o Q por 8, e achar o V, não tem mistério não, então, V quer achar, 7,50, mais 1 real e 20, vezes a quantidade de quilômetros, que é oito, de novo, adição e multiplicação, primeiro, primeira multiplicação, não esqueça disso, repete, V igual, 7,50, mais, 8 vezes 1 real e 20, 8 vezes 1 real, dá 8, 8 vezes 1 real, dá 9,60, dá 9, 9,60, tem que somar os dois, borra, aqui, lá, 7,50, mais, 9,60, 0 mais 0, fala aí, isso, 0, 5 mais 6, 11, sobe 1, 1, 10, 17, abaixo que a B, 17,10, é o valor que ela vai pagar, pela corrida, que é um valor bem, razoável, para o outro quilômetro, sai de graça ainda, 17 e 10, é a letra, letra A, última questão pessoal da atividade, oitavo, vamos, A, B, I, C, três termos aí, da mesma atividade, o lucro de venda, de um produto, é calculado pelo uso da expressão, V igual a 3U mais 1,50, sendo V, o lucro da venda, e U, a quantidade de unidades vendidas, se Carlos vender, 80 unidades desse produto, podemos afirmar que ele lucrou, já deu, trocar o U por, 80, que é o número de unidades, ele diz aqui, o U, é a quantidade de unidades vendidas, diz que vendeu, vendeu 80, vou pôr bem aqui, vou achar o V, né, que mesmo pessoa, que mesmo, V igual, 3U, então, 3 vezes U, que vale 80, mais 1,50, não é isso, não é isso, V igual, 3 vezes 80, 3 vezes 8,24, com mais 0, 240, não é isso, mais 1,50, de cabeça, de cabeça, 240,00, com mais 1,50, dá 241,50, é a letra, 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 manda só, que não basta, é só, marcar lá, entregar a mandata, tem que, a menos, resolver nesse modelo aqui, ou de outra maneira, eu fiz, dessa maneira, as questões, mas também tem outros, e outros tipos de resolução, outras maneiras diferentes, de resolver uma questão, e o risco de matemática, boa, é a melhor que tem, tá, forte abraço, muito obrigado, boa sorte, bons estudos.